Olá, meus queridos professores, professoras! Vamos dar sequência ao nosso curso preparatório com a tendência renovada não-diretiva. Me acompanha na tela para você entender todos os elementos que estão dentro dela, tá bom? Vamos lá! A tendência renovada não-diretiva vai trazer uma ênfase voltada para a formação de atitudes, realização pessoal e autodesenvolvimento do aluno. Uma outra palavra importante para você anotar aí é autogestão. Por que autogestão? Porque dentro dessa tendência, nós temos um aluno que escolhe o aluno que, de fato, vai ter um poder maior com relação à sua escolha. E junto com essa formação de atitudes, ele vai ter uma formação na sua personalidade. Então, olha, é uma tendência muito diferente das outras, que você já vai identificar quando ela aparecer na sua prova. Por quê? Ela traz a aprendizagem como um ato individual, intransferível. Ela não vai transferir para ninguém essa aprendizagem, porque é algo dela. É algo pessoal. E dentro da tendência, nós temos também uma supervalorização das questões psicológicas. Por que isso acontece? Porque essa tendência, ela traz, dentro do seu embasamento, um elemento mais voltado para a psicologia. Então, o professor, quando atua nessa tendência, ele vai atuar quase que como um psicólogo. Então, ele tem, dentro do seu relacionamento com o aluno, como um facilitador, mas ele é alguém que não participa tanto do processo de aprendizagem e você vai entender por quê. Ela não se relaciona com a realidade social dos alunos na sua totalidade. Ela passa ali por algumas questões que o aluno vivencia, mas ainda não é nas questões totais. É uma educação mais livre, gente. É uma escolha do aluno. Exatamente por isso que o professor não participa tanto. Então, nós temos uma escola, nós temos várias aulas acontecendo. E esse aluno vai escolher a sala de aula que ele quer assistir. Ele vai escolher o conteúdo. Então, ele vai olhar, por exemplo, uma sala de aula que está tendo aula de artes. Porém, não é interessante para ele. Então, ele não assiste aquela aula. Ele vai para uma outra sala para assistir uma aula de teatro ou uma aula de matemática. Tem várias opções e esse aluno vai escolher o que quer fazer. Não existe esse formato que nós temos hoje. Nessa escola, de fato, é algo muito mais livre. E é exatamente por isso que esse aluno é o centro do processo. Porque ele escolhe o que ele quer aprender, ele escolhe o que ele quer fazer. E esse poder de escolha é o que faz sentido para as questões da psicologia dentro dessa educação. A estratégia didática, ela se dá através dessa libertação de qualquer direcionamento prévio e rígido que o professor vai oferecer e vai ofertar ou que a escola vai direcionar. Ele está livre disso. Outras questões. Atividades de sensibilização. É uma atividade que ele tem dentro do relacionamento com outras pessoas. Por mais que ela seja um ato individual, existem alguns elementos de participação coletiva. Mas é só para dizer que teve. Só para dizer que não teve nada coletivo. Mas o foco sempre é no individual. A expressão, a comunicação interpessoal. Tudo isso está dentro de relacionamentos. Que ele vai vivenciar com outras pessoas, outros alunos. Mas o foco não é isso. O foco é essa educação livre a partir da escolha do aluno, de uma escolha individual, de um ato intransferível. E com isso nós temos, pessoal, uma formação pedagógica que é focada no desenvolvimento do adulto enquanto pessoa. No seu processo de maturação. O que isso quer dizer? Nós temos uma formação pessoal, individual, de cada aluno, de cada professor, de cada pessoa que está dentro do contexto. E especificamente para o professor, uma formação específica para ele. Só que as atividades que vão acontecendo, elas são descontextualizadas. O aluno está vivenciando aquilo porque ele quer, mas não tem relação nenhuma com a casa dele. O professor ensina aquele conteúdo, mas que também não tem relação com a realidade do aluno, com a realidade dele. É tudo fora de contexto. É tudo fora da realidade social. E o status quo, que está aparecendo para vocês, é um dado fora do domínio social. Porque o professor, ele não tem tanta participação nos processos de aprendizagem. Por isso que ele está fora do domínio social. Ele é alguém que está participando, mas que não tem tanta importância dentro desses processos. Por isso que ele fica nesse status quo. E com isso, esse professor precisa ter um equilíbrio. Para ele não se sentir mal. Para ele não ficar triste com relação ao seu psicológico. Como não está participando tanto dos processos. Mas ele participa. Ele é um facilitador. E ele atua. As características são essas. E por fim, nós temos o representante, que é o Carl Roger, que fundamenta a renovada não-diretiva. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado claro. É bem simples também a renovada não-diretiva. Então faça as anotações com o seu mapa mental. Para que você não perca nenhuma das informações. Tudo bem? Até a próxima aula. Tchau. Tchau.